Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Aulão da Premunição para a PM São Paulo. É um prazer ter você aqui. Obrigado pela confiança. Vão ser 40 questões divididas em 4 aulas, cada uma com 10 questões para você chegar na prova e gabaritar. Que a gente vai te ensinar, interpretar e resolver. O que é o Aulão da Premunição? É uma revisão final que nós sempre fazemos para a PM São Paulo, onde a gente só foca em exercício. O que não é o Aulão da Premunição? Um curso de teoria. Aqui você não vai ver teoria. Você já tem que ter visto. Aqui é para afiar o machado. E também não é uma fórmula mágica. Se você acredita em fórmula mágica, sinto lhe dizer que é aqui no seu lugar. Porque aqui a gente acredita no trabalho duro para você ir certo e gabaritar. Então vamos lá. Primeira questão. Vou sair daqui da tela. Bora lá, pessoal. Simbora. Agora, método dos 50. No método MPP, nós temos a tríade do método MPP. Se você está aqui, com certeza você já ouviu falar dela. Mas eu vou recapitular. A primeira técnica, a tríade por quê? São três técnicas. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar as questões. Então vamos lá. Método dos 50, para aprender a interpretar a questão. É o que ele sublear para interpretar. Então vamos que vamos fazer essa brincadeira. Vem comigo. O gráfico apresenta a nota média dos candidatos que realizaram o concurso. Sabendo-se que, ó, nota média, ó, já está dando a dica aí, ó, nota média. Sabendo-se que nesse concurso, o número de candidatos com idades de 18 a 40 anos correspondeu ao dobro do número de candidatos com idades acima de 40 anos, ó. É correto dizer que a nota média do grupo todo foi igual a... Ele quer a nota média do grupo todo. Opa! Método dos 50 já me mostrou que o problema é de média. Acabou. A primeira técnica já me mostrou que o problema é de média. Agora vem a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R, que é onde você aprende a estudar da maneira correta e o que deve ser feito para gabaritar. Beleza? E a terceira técnica é a técnica 20-80, onde nós ficamos 20% do tempo na teoria e 80% nos exercícios. Então, bora para cima. Galera, vamos lá. Você tem a galera com idade de 18 a 40. Deixa eu separar aqui. De 18 a 40. E a galera que tem mais de 40, né? Show de bola. Vamos separar aqui, que é tudo isso que está no gráfico, né? Ó, ele falou que a idade de 18 a 40 correspondeu ao dobro acima de 40. Então, acima de 40 é X. Aqui é 2X. Mas, galera, eu estou trabalhando com média. Qual é a média de quem tinha, ó, aqui, ó, cinza? De 18 a 40. Aqui é 7,3. Então, a média desse foi 7,3. Correto? Aqui é a quantidade, né? Primeira quantidade. Candidato acima de 40, a média é 7. Média 7, né? Média 7. Aqui, primeiro, é a quantidade, né? Quantidade. Agora, como é que você vai fazer para achar a média do grupo todo, galera? Sempre que você tiver a quantidade e a média daquela quantidade, para achar a média de tudo, você vai pegar aqui e vai multiplicar, ó. Fazer uma mediazinha ponderada, ó. 2X vezes 7,3. X vezes 7. Ó, então vamos lá. 2X vezes 7,3. Mais... X vezes 7. Dividido pela quantidade, beleza? A quantidade é 2X mais X. Você vai fazer isso, beleza? Tudo lindo. Então, a média, você faz assim. Aí, 2 vezes 7,3 dá 14,6. Então, fica 14,6X mais... X vezes 7 é 7X sobre 3X. 14,6 mais 7, isso daí dá 21,6X sobre 3X, né? Ó, tuf, tuf no X, que está multiplicando. Então, a minha conta fica 21,6 divididos por 3, que dá 7,2. Acabou. 7,2 é a média. Tudo bem? Qual é o meu gabarito aí? Letra C. Marco V da vitória. Pegou a visão da média? Ó, legal a média, hein? Trabalhou a ideia de média, gráfico. Aí, tem gráfico, tem média, tem probleminha do primeiro grau. Então, vamos para cima, para a próxima, viu? Que vai funcionar. Vamos lá. Ó, método 2,50. Vamos interpretar. Mais gráfico, né? Então, simbora lá. Presta atenção. O gráfico apresenta informações sobre a participação de 3 vendedores no valor total das vendas em uma empresa nos 4 primeiros meses do ano de 2020. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Ele quer, ó, vou até trocar e voltar aqui para trocar a ideia. Ele quer aquela que tem uma afirmação necessariamente verdadeira. Esse tipo de questão, galera, está aqui os gráficos. Repara, não tem valor de venda em janeiro, em fevereiro, em março e abril. Então, já anota o bizu. Você só pode comparar se estiver no mesmo mês. Você só vai poder comparar os percentuais ali se eles estiverem no mesmo mês. Por quê? 50% de janeiro pode ser menor que 20% de fevereiro. Dependendo do total. Concorda comigo? Por quê? Se aqui o total for 30, 50% é 15. Se aqui o total for 100, 20% é 20. Então, pode. Por quê? Ele não fala do total. Então, esse é o grande bizu dessa questão que a Vulesp adora. Vira e mexe e cai. Então, ó, você só pode comparar se estiver no mesmo mês ali, no caso mês, tá? Na mesma coluna. Beleza? Deixa eu sair. Sabendo disso, a gente vai matar rapidinho agora que o método MPP é para você detonar. Vamos lá? Ó, letra A. O valor das vendas de Beatriz em janeiro foi menor que o valor das vendas de Armando em abril. Opa! Não dá para comparar janeiro com abril. Ó, janeiro com abril. Eu posso comparar? Não. Tinha que ser janeiro com janeiro. Então, já está o quê, família? Nem troca ideia. Já não está certo. Não vai ser necessariamente verdadeiro. Correto? B. Os valores das vendas de Carla em fevereiro e em março foram diferentes. Ó, estou comparando fevereiro e março. Não dá. Tem que comparar só fevereiro ou só março. Ah, mas está falando da Carla. Mas tudo depende do total, meu filho. Não dá para comparar. Então, também está fora a letra B. Deixa eu tirar aqui a letra B da jogada. Letra C. No mês de março, os valores das vendas de Armando e de Beatriz foram iguais. Ó, agora, apesar de ele estar comparando pessoas diferentes, ele está no mesmo mês. Vamos ver, ó. Mês de março. Então, foca aqui no março. Ele falou que as vendas de Armando e de Beatriz foram iguais. Ó, Armando é preto. Aqui é Armando. Beatriz é branco. Ó, eles estão com o mesmo percentual. Se eles estão com o mesmo percentual em relação ao mesmo total, na mesma coluna, então eles são o quê? Iguais. Independente de eu saber o valor, não. Porque eles estão sendo comparados em relação ao mesmo total. Então, qual é o gabarito correto? A letra C. Marco o V da vitória, porque ele comparou ali o mesmo mês. Ó, no mês de março, os valores da venda de Armando e de Beatriz foram iguais. Sim. Se aqui tivesse sido 100, foi 35 para cada um. Independente do valor que tu botar ali, sempre vai ser o mesmo, porque é o mesmo percentual do mesmo total. Show de bola? Então, letra C acabou. Renato, vem comigo com a letra D e a letra E. Olha só. No dia da prova, você vai esquecer isso. Você vai fazer, vai marcar a letra C e vai fazer outra questão da tua prova. Até porque prova é tempo. Hoje eu vou comentar porque a gente está aqui treinando, né? Vamos lá. O valor das vendas de Carla no mês de abril foi metade do valor de fevereiro. Cara, não vou nem trocar ideia. Está comparando abril com fevereiro. Não dá. Tem que comparar o mesmo. O valor total das vendas feitas em janeiro foi igual ao valor total das vendas em março. Não, não dá para saber, cara. Não dá para saber. Não dá para comparar meses diferentes. Tem que saber o valor total. Não tem. Ah, e se tivesse? Se tivesse, tudo bem. Mas não tem. Então não inventa moda, hein? Vamos para a próxima. Vamos lá. Mais uma para a gente usar quem? O maravilhoso método dos 50 para interpretar. Bora lá. E aí, curtiu essas duas primeiras questões do Aulão da Premonição PM São Paulo? Tem mais 38 questões te esperando, totalizando 40 questões, além da última prova corrigida. Isso tudo de R$197 por apenas R$100. Então, cara, já clica no link que está aqui na descrição para você ter o mesmo resultado que o Eric, que está aqui nesse depoimento assinando a posse. Fica aí com ele, clica aqui, estou te aguardando nas aulas. Até lá, o Aulão da Premonição. E vê aí, que eu quero que o próximo depoimento seja o seu. Um abraço, até lá.